O espaço cultural mais privilegiado da cidade está com nova exposição e, como sempre, o JC antecipa o que você vai encontrar durante toda a semana no foie Aurelia Rubião. São pinturas que demonstram o amadurecimento de uma artista que já está acostumada a apresentar a sua arte ao público. Quadros de diferentes tamanhos e estilos que transmitem a quem observa uma mensagem única. Em sua 13ª exposição, a artista plástica Silvia Helena apresenta cerca de 40 trabalhos ao público, usando a técnica olhos sobre tela. Bom, eu tive aula quando eu era menor, 13 anos, e pintava natureza, tudo. Aí depois eu parei e comecei há 13 anos atrás, mas já nesse tipo de pintura que eu gosto, que é a abstração. E isso eu fui tentando sozinha mesmo, sem professor. Fui fazendo e fui criando. Quanto tempo demora para criar um quadro como esse? Depende, porque eu pinto mais de uma tela ao mesmo tempo, umas 4, 5 telas. Então, fica uma semana, 10 dias, aí consigo terminar todas essas telas. Utilizando pinturas nos estilos moderno e abstrato, Silvia apresenta uma novidade esse ano. Esse ano eu estou com a novidade de olhos sobre papel, que são quadros menores, com vidro e moldura. São peças menores para quem tem um canto menorzinho para colocar, porque tela você tem que ter um espaço maior para ter a tela. No caso da pintura abstrata, antes de você começar a pintar, você já sabe qual o formato que ela vai ter? Não, não. Formato não sei. Eu sei as cores que eu quero dar para a tela. O formato vai fluindo ao longo da pintura. Não tem como você imaginar o que vai sair. É uma surpresa mesmo. Como é o mercado das artes aqui em Varginha? Como que você sente o momento? O mercado de arte, em geral, não é fácil. São poucas as pessoas que dão valor e que gostam. Até da arte abstrata é mais difícil também das pessoas gostarem. Mas está melhorando bastante e consigo vender bem, graças a Deus. A visitação está aberta das 8 da manhã às 6 da tarde até sexta-feira e das 9 da manhã à 1 da tarde no sábado. Compareça e prestigie mais esse talento da cidade. A visitação está aberta.